Olá crianças, tudo bem? Como passaram o dia das crianças? Gostaram do Draft Tour da Saudade? Fiquei muito feliz em rever todos vocês. No dia 15 de outubro, comemoramos o dia do professor. O professor nos leva ao caminho do saber. Eles merecem toda a nossa gratidão pela paciência e dedicação. E nós hoje vamos pedir ao Papai do Céu que abençoe a todos os professores. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. E o amor de Cristo nos una cada vez mais. Amém. Agora vamos ouvir uma música em homenagem aos nossos professores. Numa folha qualquer eu desenho um mundo mais belo E se sou professor este mundo pro aluno eu revelo Com um lápis na mão eu escrevo uma linda história E acredito no ser quem vai buscar da sua vitória Se um pinguinho de sonho cai no coração de um menino Num instante imagina uma linda poesia soar aqui E cantando doces palavras que nasceram no coração Transbordando o sentimento que se ouve nessa canção Como uma aquarela, cores lindas delas É tão bonito sorrir e sonhar Entre as folhas e um caderno Uma história para contar tudo em volta Vem surgindo quantas vidas Se alguém passar, basta imaginar Ele batindo confiante e lindo Se ele quiser Ele vai brilhar Numa folha qualquer eu desenho um mundo mais belo Ele vai brilhar Se sou professor este mundo pro aluno eu revelo Ele vai brilhar Acredito no ser quem vai buscar da sua vitória Ele vai brilhar Gostaram da música as crianças? Ser professor é ajudar a criar a história do nosso futuro Parabéns professores pelo seu dia E agradeço a todos vocês pelo carinho E pelas cartinhas que vocês estão me escrevendo Beijos até a semana que vem